100 jalecos foram entregues durante a manhã desta segunda-feira aos agentes do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Os equipamentos de proteção individual foram confeccionados por detentos através de uma parceria firmada entre o DEPEN, o Departamento Penitenciário do Paraná e o SAMU. Eles vão ajudar na proteção dos agentes durante os atendimentos. Esses aventais são muito importantes para os nossos socorristas da linha de frente se protegerem da exposição. Então, um avental que é uma barreira física para qualquer secreção, qualquer eventualidade de um paciente que possa ter essa infecção, contamina a nossa equipe. Então, isso é uma fundamental importância para o nosso trabalho no dia a dia. Ao todo, serão feitos 240 jalecos que serão entregues aos agentes. O trabalho está sendo feito na confecção montada dentro da penitenciária, que está parada para a produção externa devido ao coronavírus. As empresas aqui dentro, que estão neste momento de pandemia, também está parado. O setor do jeans, que nós temos aqui na unidade, e na pessoa do Rodrigo, que é o proprietário, cedeu algumas máquinas para nós estarmos fazendo esse trabalho. E também, com o apoio da prefeitura, que eles também fazem a manutenção dessas máquinas, nós estamos realizando todo esse trabalho aqui. Para os detentos, o trabalho é uma oportunidade de remissão da pena e, principalmente, prestar auxílio à comunidade no momento de pandemia. Apesar de a gente estar preso, a gente poder estar ajudando aí num momento difícil, né? A gente sabe, a gente vê nos noticiários aí que não está sendo fácil, né? A população em geral, né? Passando por um momento e nós, apesar de estar privado da nossa liberdade, com a oportunidade que a gente teve de aprender e estamos podendo ajudar, né? Então, vamos lá.